Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Canelão, Rosenberg, Célia, Ana Renata, Eliomar, Flávio, Adriana, Pedro Figueiredo, deputada Lucinha, Luiz Paulo, Dani, Atila Nunes, meu bisavô mais novo, Samuel Malafaia, deputado Dionísio, nasceu há pouco. Deputado Bebetão, ontem congelou o seu som, mas V. Exª está convocado para dia 18, às 9 horas, lá na Gávea, o futebol dos deputados... Então, melhor o meu som agora, presidente. ... dos deputados contra os vereadores da capital. Ih, rapaz, tem que ir, então, hein, presidente? É, sem público. Sem público. Olha a cara do subtenente. Aí, Bebetão, olha a cara dele, olha lá, bonito, olha lá. Deputado Carlos Mique, deputado Carlos Macedo. Oi, Bebeto. Está me ouvindo agora, né? Sim. Ontem estava, a internet estava ruim demais, presidente. Eu até escutei você, mas eu tentei falar, não consegui, de jeito nenhum. Mas a nossa Aline já deu jeito aqui, já me ajudou aqui, como sempre, né? Certo. Valeu, Bebeto. Valeu, presidente. Deputado Marcelo Dino, deputado Rodrigo Amorim, Mácio. Senhor presidente, uma questão de ordem. Deputado Rodrigo, questão de ordem, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, eu falo aqui em nome da Comissão de Servidores Públicos. A gente tem recebido muitas demandas de servidores públicos. Então, o questionamento é como é que a V. Exª vai conduzir as audiências preparatórias para as matérias que já começam a chegar sobre as reformas. E quero dizer o seguinte, presidente. Eu, no meu caso especial, eu tenho um mandato vocacionado ali para as pautas da segurança pública, por exemplo, mas eu não vou admitir pressão por parte de setor nenhum de segurança pública, querendo gritar e falar alto. A gente tem conduzido a Comissão dos Servidores Públicos com equilíbrio. O deputado Flávio Serafini, vice-presidente da comissão, a gente aprovou um plano de trabalho. Então, o meu questionamento é como faremos essas audiências. Semana que vem se aproxima. É importante a participação das comissões aqui da casa. Então, saber de V. Exª qual o mapa e qual o critério para essas audiências. Obrigado, presidente. Primeiro, Rodrigo, agradecer a oportunidade dessa questão de ordem. Primeiro, vem uma aliança PSL e PSOL com harmonia na Comissão dos Servidores Públicos. Porque o que interessa é defender os direitos dos nossos servidores, entender no momento que o Estado vive e as diferenças políticas no momento certo. Em relação ao que a V. Exª coloca, ontem mesmo eu recebi aqui o secretário da Polícia Militar, o coronel Henrique, e eu chamei hoje ele e mais representantes às 17 horas, para que a gente pudesse fazer já uma discussão, porque a minuta da mensagem já chegou. Vamos recebê-la oficialmente por volta às 17, vamos fazer uma publicação do Diário Oficial Extra, e já vamos discutir com os servidores da área da segurança, especificamente policial militar às 17 horas, convido os parlamentares que queiram participar. E às 18 horas e 60 minutos, vou receber o secretário da Polícia Civil, deputada Marta, deputado Carlos Augusto, todos os interessados, por favor. Agora também, deputado Rodrigo, aqui como sempre a gente faz, recebemos todos, conversamos, na pressão, na marra, ninguém leva aqui. Na bravata ninguém leva, porque hoje me passaram um áudio de um sujeito ameaçando. Na verdade, falando bravatas, nós vamos defender, como eu tenho dito, todas as entrevistas, os direitos dos servidores, e eu acho, está aqui o líder do governo, Márcio, o governador está bem consciente, a gente tem conversado, temos avançado muito, mas nós não vamos ficar aqui batendo palma para maluco dançar. Quem quiser falar para a sua categoria, que fale, mas aqui, com ordem, com tranquilidade, conversando, como sempre fizemos. Não é isso, deputado Luiz Paulo? Como sempre fizemos. Presidente, eu sou obrigado a dar um testemunho que a comissão, como a vossa excelência bem relatou, a comissão de servidores públicos é um exemplo disso. Talvez não tenha ninguém com mais oposição e guerra ideológica, sou eu e o deputado Serafine, e a gente tem conduzido, aprovamos um plano de trabalho no primeiro dia de instalação da comissão, e a gente tem respeitado. O deputado Serafine presidiu a audiência do FOSPERJ, eu já fiz N audiências com diversas categorias, e vossa excelência tem conduzido de forma muito diplomática e democrática aqui o parlamento. A Assembleia Legislativa saiu na vanguarda, e todo mundo sabe, a gente tem dado exemplo aqui de união, foi o caso na semana passada de aprovação da lei autorizativa do CFSD 2014, uma união de esforço, deputado Luiz Paulo, deputada Márcia, deputada enfermeira Regiane, nós chegamos a uma conclusão aqui, um texto, conduzido e orquestrado por vossa excelência. Então, ratifico suas palavras, e pelo menos no âmbito da comissão, está aqui o deputado Serafine, a gente tem trabalhado de forma muito democrática e tranquila. Então, harmoniosa. Harmonicamente. Que é assim que devemos fazer. No momento da eleição, vamos discutir as propostas e resguardar as questões ideológicas. Mas, é porque eu recebi um áudio, volto a afirmar, um áudio, sujeito bravo, entendeu, Luiz? Aqui, na ameaça, não vai, não avança. Nós vamos defender os direitos dos servidores, desde sempre estamos falando nesse tema. Certo, deputado Dionísio Lins? Vamos à pauta. Tenho dito, como diz o deputado Dionísio Lins. Ok. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 3169, de 2020. Carlos Mink, seu som está aberto. Carlos Mink, seu som está aberto. De autoria do deputado Carlos Mink, que autoriza as prefeituras titulares dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos a estabelecerem procedimentos adequados ao cumprimento da lei 8.151, de 18, que estabelece o sistema de logística reversa de embalagens pós-consumo. Pareceres das comissões de condição e justiça pela condicionalidade com emendas de defesa do meio ambiente favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Fábio Serafim, Eurico Júnior e Márcio Canella. Dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça de defesa do meio ambiente, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Quero chamar a atenção do autor e do plenário, porque, deputado Eurico, boa tarde, deputada Mônica, boa tarde, deputado Anderson, boa tarde, nós tínhamos feito um encaminhamento de um acordo, de uma audiência, não é isso, Mink? Não, mas já foi feito o acordo, está tudo certo, a audiência foi feita antes, o acordo foi feito já. Quero ouvir o líder do governo. Quero ouvir o líder do governo, porque... Quero ouvir o líder do governo, porque... Eu quero saber se houve um entendimento, sem problema nenhum, sem... 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 Estresse. Estresse. Sr. Presidente... Houve? Sr. Presidente, primeiro, dizer que, como sempre, o diálogo com o deputado Carlos Mink é de forma muito cordial e cordata e sempre chegamos a um acordo. Quase que 100%, não é, deputado Carlos Mink? Nossa... Nosso trabalho em conjunto, chegamos sempre a um acordo. Este é um tema, presidente, que tem trazido todos os dias alguns questionamentos, divergências e posicionamentos, porque não trata só de um posicionamento de parâmetros municipais, mas muitas categorias e, principalmente, áreas de produção, tem feito muitos questionamentos a respeito do tema. Nós conseguimos, através da CCJ, acomodarmos o melhor acordo possível com o deputado Carlos Mink. Ocorre que, vossa excelência tem razão, é cotidiano o envio de mensagens pedindo para uma audiência pública antes da aprovação desse projeto. Hoje mesmo recebi três categorias, recebi donos de empresas interessadas nesse tema, e aqui não advogo por elas, pelo contrário, não tenho nenhum compromisso, sequer as respondo. Mas como, de fato, o tema é um tema que houve, desta casa, um compromisso de audiência pública, eu queria, mais uma vez, encaminhar a vossa excelência, não foi feita audiência pública para ouvir o tema final. Tentamos chegar a um acordo possível, mas não foi feita audiência. Deputado Mink. Mas, deputado Mink. Tensa o Mink. Tensa o Mink. Tô ouvindo, tô ouvindo. Desentendimento das emendas do substitutivo. Caminhou para um acordo? Sim, deixa eu dizer, deixa eu só dar um esclarecimento rápido, presidente democrático, André Siciliano. Houve duas audiências públicas anteriores, e dessas audiências que surgiu esse projeto de lei, que complementa uma lei anterior que está em vigor nossa, de logística reversa, essa também produto de duas outras audiências. Então, na verdade, esta lei só amplia a participação das prefeituras na logística reversa, que já é regida por essa outra audiência de outra lei anterior. E todas as principais emendas, inclusive fazendo referência ao Pacto Nacional da Reciclagem, propostas ao relator Márcio Pacheco foram acordadas. Então, não há pendência relevante sobre o assunto, e as audiências foram feitas anterior, foram duas. Deputado Márcio. Deputado Márcio. O deputado Carlos Mink fez a ponderação, eu pedi vossa excelência, especificamente para vossa excelência. Não, de fato, senhor presidente, nós conseguimos alcançar o acordo, mas ficaremos em... Aonde não avançou? Qual é a posição? Não, não, presidente. Naquilo com o deputado Carlos Mink nós avançamos. É que todos os dias nós... A CCJ tem recebido colaborações de outras entidades que querem ainda debater o tema, senhor presidente. É claro, nós não somos obrigados de imediato a atendê-las. Mas, se vossa excelência, sim, eu tenho para ser pronto. Eu tenho para ser pronto. Eu vou emitir o parecer, senhor presidente. Eu vou emitir o parecer. Vamos avançar. Vamos avançar. Ok. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, as emendas de plenada. Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas 8, 13 e 15. Favorável com subemendas as emendas 3, 6 e 9. Favorável com subemendas aglutinativas as emendas 7 e 10. Pela prejudicabilidade da emenda 2 pela emenda 5 da CCJ. Da emenda 4 pela emenda 2 da CCJ. Das emendas 5 e 12 pela emenda 3 da CCJ. Contrárias é mais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Célia. É para fazer, constar no rol de comissões pendentes de parecer a de economia e dos comércios. A presidência defere pedir de vossa excelência. Obrigada. E já acolhe o parecer de vossa excelência mesmo, em seguida. Deputado Márcio Pacheco. A presidência defere pedir de vossa excelência. Pela comissão de meio ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Como é substitutivo, deputado Carlos Mink, poderá dar o parecer. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Cada dia mais jovem. Deputado Carlos Macedo. Cada dia mais jovem. Deputado Carlos. Está sem som. Faz assim. Primeiro dizer que está cada dia mais bonito. E aqui, está comigo aqui, o deputado Carlos... O deputado Marcelo Dino. É a mesma tinta. Ele vai me emprestar a tinta de vossas excelências aí. Vocês vão ter que me emprestar. É natural. Parecer favorável da comissão de assuntos municipais. Pela comissão de orçamento... O nosso colega, não é isso não, não é tinta não. Ele é, sabe, guardado no sal da Universal. Sal da Universal. Sal que... Sal que adoça a vida. Deputado... Malha Pão. Senhor presidente, vou acompanhar o parecer da CCJ. Pela comissão de economia, deputada Célia Jordão. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Favorável. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declarar ao final. Anuncio em regime de urgência em votação, discussão única... Projeto de lei 457721, de autoria do deputado André Siciliano, que institui o programa alérgico itinerante da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela condicionalidade com emendas. De assuntos municipais e envolvimento regional favoráveis. Da mesa diretora, favorável com as emendas da CCJ. Relator de deputado Márcio Pacheco, Eurico Júnior e Chico Machado. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, assuntos municipais e envolvimento regional. e da mesa diretora, as emendas de plenário. Para emitir, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, pareceria favorável a emenda 1 com sub-emenda, 2 e 3, favorável com sub-emendas emendas 9 e 11, favorável com sub-emendas aglutinativas emendas 10 e 12, contrárias e mais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Envolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo, o som não está chegando. polegar para cima e para o... Aí, virtual. Pela mesa diretora, nobre deputado, bisavô de hoje, Samuel Malafaia, nosso vice-presidente. Bisavô, isso é muita coisa. Favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição. Sorriso do bisavô, tira aí para mim. Sorriso, dá um sorriso. Felicidade pura. Os pareceres emitidos em... em... votação substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Seus que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, segundo a discussão... Deputado Bebeto? Qual a autoria aí, presidente? Está no final, eu abro. É isso que eu ia pedir. Qual a autoria? Já, já. Se vossa excelência abrir para a qual a autoria? Todos que quiserem. Obrigada. Em tramitação ordinária, primeira discussão, segundo dia, projeto de resolução 411, 2003, autoria do deputado Luiz Paulo. Institui as sessões itinerantes da Assembleia Legislativa, modifico os artigos 1º, 69 e 70, da resolução 810, de 97, e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça, pela juridicidade do projeto, é favorável à emenda de... Favorável à emenda. Normas e interna de proporção externa, favorável ao projeto, favorável à emenda. Mesa diretora, favorável ao projeto, favorável à emenda. Relatores, deputados Coronel Jairo, Dica e Wagner Monte. Em discussão. Senhor presidente, questão de... Para discutir... Não, nós vamos discutir, vamos votar o parecer da comissão, favorável à emenda, redação do vencido, volta para a segunda. Volta mais uma vez, volta, volta, volta. E eu posso emendar? Pode. Sabe por quê, senhor presidente? Se você verificar, esse projeto de resolução é só de 2003. Ele tem 18 anos. Novinho. Novinho. Pode tirar carteira de motorista. É quase da sua idade. Quase da sua idade. Mas o que aconteceu nesses 18 anos? Mudou a lei da região metropolitana. Itaguaí saiu da região metropolitana e Petrópolis entrou. Então, eu preciso só fazer, esse é acerto. Botar Petrópolis para a região metropolitana e tirar Itaguaí da metropolitana. O quê? Ele retorna em segunda, a vossa excelência poderá... Ok. É um erro... Ok. É um erro de tempo. Só 18 anos passaram. Viu como é que a presidência dá atenção à vossa excelência? Estamos zerando o patrásmente. Não é, deputado Atina? Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda com parecer favorável. Os senhores que aprovam, o banheiro, como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, o banheiro, como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em primeira discussão, o segundo dia, para o recebimento de emendas, projeto de resolução... Projeto de resolução 669-21, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a resolução 810-97, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acrescentando o parágrafo 8º ao artigo 272. Em discussão, retorna para o terceiro dia. Aparecimento de emendas. Vamos emendar. Em discussão, única para o dia de resolução 488, de 20, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede medalha a Tiradentes, respectivos de diploma ao senhor Luciano de Vasconcelos, coronel PM, parecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator do deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que é queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com o voto pela abstenção do novo e do pessoal. Projeto de resolução 615-21, de autoria do deputado Alana Passos, que concede a medalha a Tiradentes, seu respectivo diploma, ao senentíssimo diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, senhor Carlos Alberto Gomes de Brito. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que é queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação com abstenção do novo e contrário da bancada do pessoal. Projeto de resolução 617-21, de autoria do deputado Alana Passos, concede o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro, do excelentíssimo ministro do turismo, senhor Gilson Machado. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que é queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação, com voto pela abstenção do novo e contrário do pessoal. Requerimento número 224-21, de autoria da comissão especial, requerimento número 211-20, que requer a prorrogação de funcionamento da comissão especial para averiguar as condições das alimentações servidas no sistema penitenciário. Passo final 27 de 8 de 21. Em discussão, não havendo o que é queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, eles não estão aprovados. Projeto na ordem do dia, de acordo com o parágrafo que tem sido do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 35.56 de 21, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que altera a lei 443, de 1º de julho de 81, acrescentando o artigo 51A, na forma que menciona. Pareceres da comissão de condição de justiça pela constitucionalidade, com emendas concluindo por substitutivo. Segurança pública e assunto de polícia, favorável com o substitutivo da comissão de condição de justiça. Servidores públicos, favorável com o substitutivo, substitutivo da comissão de condição de justiça. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relator de deputado Márcio Pacheco, Coronel Salema, Rodrigo Amorim e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça, de segurança pública, de servidores públicos, de orçamento, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Você pode fazer o que a vossa excelência quiser. Presidente, o parecer da comissão de segurança acompanha o parecer da CCJ. Pela comissão de servidores públicos, o deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, trata-se de parecer ao projeto, às emendas ao projeto do deputado Márcio Galberto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é o deputado... Isso, aquele projeto que vossa excelência vai dar o parecer favorável agora. O projeto é favorável à emenda, não é? Isso. Favorável à emenda. Não, as emendas de plenário. A excelência vai emitir o parecer sobre as emendas de plenário. Então, favorável à emenda de plenário. Parabéns. Viu como é que... Conversando, se entende? Olha lá, o Márcio Galberto fazendo assim, olha, olha. Olha o Márcio Galberto, olha lá. Filma ali, olha. Márcio Galberto ali, olha. Aí, durou nada. Durou? É o pessoal com o PSL, viu? Pela Comissão de Orçamento, o deputado Malha Pão, Márcio Canella. Malha Pão, está aí, olha. Já foi. Sr. Presidente, o parecer favorável vou acompanhar a CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, o Márcio Comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, o Márcio Comissão, aprovado. vai a redação do Vencido para a segunda discussão. E agora? Está aí. Olha só. Agora vamos à coautoria. A abstenção, presidente, nesse último projeto. Abstenção do PSOL e também do Novo. Não, do PSOL não, perdão. É do Novo. A Adriana pediu abstenção. Do último projeto da pauta, do 3556. Vamos, quem deseja ser coautor do PL 4577, de minha autoria, que trata da Assembleia itinerante. Deputado Carlos. Deputada Rejane. Oba, beleza. Agora ficou bom. Então sou eu. Ok. Com autoria, deputado Márcio Pacheco, Eurico Júnior, Luiz Paulo, nosso bisavô Samuel, Marta, Átila, Dani, Mônica, Lucinha, Adriana, as meninas superpoderosas. Lucinha, Adriana e Renata. E mais Celi, mais Alana, mais Val do Seasa, mais Eliomar, já esplendido. Presidente, Luiz Luiz, Marcelo Dino, Márcio Canela, Anderson Moraes, deputado Rosemar, Bebeto Reis, Bebetão, deputado subtenente Bernardo, Rubens Bontempo, Franciane, Franciane Mota, Daniel Librelon, Rosane, eu, Rosane Félix, está no plenário virtual, lindo aí, parabéns. Obrigada. Eu também, presidente. Ok. Márcio Gualberto, deputado da enfermeira Regiane. Obrigada. 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 Ok. Questão de ordem, deputada Lucinha. Em seguida, vamos... Eu gostaria de pedir a um novo presidente, deputada André Ciriano, que eu deia entrada no dia 2 de setembro com 40 assinaturas do pedido de uma comissão parlamentar de inquérito. Cria a comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as denúncias e apurar interrupções dos serviços de trens, atraso entre os horários de chegada e partida, superlotação das composições, duração das viagens, acessibilidade das estações, construção de banheiro, analisar as condições dos trens e estações. Retorno do Ramal Santa Cruz do Expresso Central do Brasil, bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados à má prestação de serviço de transporte ferroviário no Estado de Janeiro. Deputada André Ciriano e demais deputados, nós tentamos por diversas vezes, através de comissão especial, tentar tratar dessa questão. Infelizmente, não conseguimos nunca avançar muito. Eu entendo que teve em dois momentos o presidente André Ciriano, através do gabinete do presidente, junto com o deputado Valdeque Carneiro, fizemos uma reunião junto com a Defensoria Pública para tentar encontrar uma saída, fizemos reunião também com a Genesa, com o secretário de transporte na época e nunca conseguimos ter êxito. Por isso, gostaria, presidente André Ciriano, em nome da população do nosso Estado, do Estado Fluminense, da população que utiliza o ramal da Zona Oeste e o ramal da Baixada Fluminense, de Gramar, Chaperi. Solicito que seja publicado à Comissão Parlamentar de Inquérito que a gente possa dar uma resposta à população que nos cobra, enquanto parlamentares, uma decisão em relação a isso. Então, eu gostaria que o senhor fizesse o favor. Publicação, vou fazer publicar e vamos certificar nas assinaturas e enquanto esteja em funcionamento para que a gente possa votar. De qualquer coisa, eu trago para o plenário para a gente não votar. Eu gostaria, presidente Siciliano, o senhor sabe disso, o senhor participou de algumas reuniões com o secretário, Nós vamos fazer funcionar a CPI. Muito obrigado. Com excelência, pode ter tranquilidade. Deputado Carlos Mink, deputado enfermeira, o seu som está aberto aí. o seu som está aberto aí. Carlos Mink, em seguida, deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Presidente democrático, André Siciliano, minhas colegas, meus colegas de parlamento, venho a esse plenário virtual declarar o voto favorável, claro, ao projeto que aprovamos de minha autoria de logística reversa envolvendo as prefeituras do Rio. Desde já, faço um agradecimento especial ao deputado Márcio Pacheco, que relatou na CCJ e promoveu um grande, amplo entendimento. E também a todos os deputados e deputadas que fizeram emendas e deram parecer nas comissões. Rapidamente, nós falamos de logística reversa, mas muitos não sabem o que é. O termo é estranho mesmo. Está a impressão que é uma loja de cabeça para baixo. Não é. Logística reversa é economia circular. É você pegar matéria-prima, que já foi usada, que virou lixo, que está entupindo valão, poluindo a Baía de Guanabara, e trazer de volta a produção. Criar o circuito para o lixo se converter em nova matéria-prima, em energia, e em forma de emprego e renda às cooperativas de catadores. Nós já aprovamos essa lei antes, a logística reversa, criando, inclusive, metas para o Estado do Rio de Janeiro, transparência, as empresas são obrigadas a declarar anualmente todas as embalagens que produzem, que põem em circulação e que têm a obrigação de recolher e reciclar uma parte boa dessas. Então, qual é a novidade do projeto hoje aprovado? É a parte das prefeituras. A Lei Nacional dos Resíduos Sólidos é de 2010. Na época, eu era ministro do Meio Ambiente, o presidente Lula sancionou essa lei que tramitava há 16 anos. Essa lei nacional diz que fazem parte da logística reversa. Deputado Eurico Júnior. As empresas, as prefeituras, o seu som travou para nós. Os cidadãos e todos os demais. Travou, agora... Voltou o som? Voltou? Para concluir, por favor. Para concluir. Então, o que faltava, presidente André, era a parte das prefeituras, que é o que o projeto de hoje determina. as prefeituras têm um papel fundamental. Tudo que envolve lixo, a prefeitura tem que ter uma mão forte. Então, esse projeto de hoje diz que a prefeitura tem que contratar as cooperativas de catadores, fazer campanhas de educação ambiental, junto com as empresas, criar os pontos de entrega voluntários, tudo isso, e aumentar a coleta seletiva domiciliar. os índices de coleta seletiva são fraquíssimos. No interior, na Baixada Fluminense, tem vários municípios que estão com 1%, 2% de lixo coletado na coleta seletiva domiciliar. Então, com o projeto de hoje, a gente vai avançar mais, diminuir a poluição, gerar mais matéria-prima para a indústria e colocar mais cooperativas de catadores no trabalho da reciclagem. Obrigado a todos. Deputado Eurico Júnior. Senhor presidente, sobre o projeto de número 4690 de minha autoria e do senhor, eu gostaria de solicitar a retirada desse projeto de hoje da pauta. Hoje nós recebemos aqui os médicos da Associação Brasileira de Cardiologistas, todos os representantes dos diversos municípios que têm hospital em referência de cardiologia, como Vassouras, Friburgo, Cabo Frio, Itaperuna, Caxias, Rio de Janeiro, e fizemos uma conversa com o deputado Luiz Paulo, conversamos com a enfermeira Rejane, conversamos com o líder do governo e foi sugerido algumas mudanças, algumas alterações importantes para que haja realmente um grande acordo, um grande aperfeiçoamento do projeto para então voltar à pauta e poder receber as outras emendas. Eu gostaria de pedir essa retirada em prol de a gente conseguir conquistar um grande acordo. É o 4690. É o primeiro da sessão extraordinária. Perfeito. Está feito. Pela ordem, presidente. No momento certo, nós estamos no final da sessão ordinária, no momento eu chamo os trabalhos à ordem e retiro. Deputado Flávio. Senhor presidente, Vossa Excelência deu o informe aqui logo no início da sessão que está para chegar nessa casa ainda hoje mensagens do governo buscando adequar uma série de legislações para que o Estado do Rio de Janeiro possa aderir ao regime de recuperação fiscal. Dentre essas mudanças a gente sabe que virão também propostas de mudança no regime previdenciário dos servidores públicos. Então eu queria pedir à Vossa Excelência, presidente, que assim que puder o mais rápido possível trouxesse a pauta o relatório da CPI do Rio Previdência, uma CPI que a gente trabalhou muito durante mais de um ano, que culminou num relatório de mais de 200 páginas fazendo todo um balanço do sistema previdenciário do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos, mostrando inclusive uma série de processos que culminaram com o aprofundamento dos desequilíbrios no Rio Previdência que acabam hoje pressionando as finanças do Estado, como por exemplo o que foi a Operação Delaware, que gerou um prejuízo de cerca de 30 bilhões ao Estado do Rio de Janeiro e acho que é muito ruim a gente aqui no Estado do Rio de Janeiro votar novas mudanças na Previdência sem antes votar esse relatório da CPI do Rio Previdência. Então, presidente, peço a vossa excelência, vossa excelência nos deu autonomia completa para trabalhar, essa CPI foi a segunda que foi protocolada aqui na Alerj no início dessa legislatura e acho que é muito importante a gente conseguir votar esse relatório para que esse trabalho consiga se consolidar como uma contribuição do Parlamento em defesa da Previdência Pública dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Não havendo quem queira declarar voto nem fazer questão de ordem, a sessão ordinária do dia está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 9 de setembro sem presença convida a deputada Marta Rocha para fazer leitura da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 67ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 15 horas e 53 minutos. Lida e aprovada a ata passa-se a primeira sessão ordinária do dia. anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 4690 de 21 de autoria deputada Eurico Júnior André Siciliano. De acordo com o pedido do autor, deputada Eurico Júnior está tirada de pauta para fazer uma discussão mais ampla. Em regime de urgência e discussão única projeto de lei 4710-21 de autoria deputada Rosane Félix que proíbe a exigência de apresentação de comprovante de vacinação ou do certificado de imunização e segurança sanitária para permitir ingresso e permanência nos tempos religiosos e locais de culto. Dependendo de pareceres as comissões de condição de justiça de saúde e assuntos principais de desenvolvimento regional e de orçamento. Para emitir parecido pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente eu vou solicitar a vossa excelência para encaminhar a CCJ a um projeto de autoria do deputado Valdeci da Saúde que é o 4614-21 que é do mesmo teor e eu queria pedir a vossa excelência para fazer uma melhor avaliação na CCJ para que não haja imediatamente anexação pedido de anexação. A presidência defere pedido de vossa excelência e caminha presente proposta à CCJ E agora com a palavra o nobre deputado Eu estava feliz porque eu ia apresentar o voto divergente contrário à anexação Não Estava feliz mas eu apresento na comissão de custos e justiça O que nós temos feito deputado Luiz? Não, está bem Na dúvida a gente remete à CCJ nem a pensa Está perfeito Divergir aqui na comissão não tem problema Boa A senhora Luiz Paulo quer fazer hoje não conseguiu fazer mas há sobre a mesa requerimentos todos todos de inclusões Senhor presidente eu gostaria de discutir o projeto Senhor presidente Saiu de pauta a deputada Rosane Mas presidente Eu preciso explicar a diferença desse projeto O deputado Márcio Pacheco nobre presidente da comissão de condição de justiça levantou uma questão que é um projeto anterior pediu e como a gente tem feito aqui tem remetido à CCJ ao invés de anexar remete à CCJ tira a dúvida qualquer coisa volta na próxima semana tá bom Então só posso discutir semana que vem senhor presidente Quando voltar a pauta Tá bom então Você lançando um plenário pode discutir quando quiser Obrigada Há sobre a mesa requerimento requer a inclusão na ordem do dito projeto de lei 4634 de 21 Deputada Renata Souza Os senhores que aprovam nesse que não estão aprovados Há sobre a mesa requerimentos requer a inclusão do projeto de lei número 4410 de 21 requer a inclusão na ordem do dito projeto de lei 3519 de 21 requer a inclusão do projeto de lei 3581 de 21 Deputado Brazão Os senhores que aprovam nesse que não estão aprovados Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dito projeto de lei perdão da indicação legislativa 371 de 21 Deputado Rodrigo Amorim Os senhores que aprovam nesse que não estão aprovados Há sobre a mesa requerimento requer a inclusão na ordem do dito projeto de lei 3554 A de 21 Deputado Márcio Galberto Os senhores que aprovam nesse que não estão aprovados Há sobre a mesa requerimento requer a inclusão na ordem do dito projeto de lei 4369 de 21 Deputado Dionísio Lins Os senhores que aprovam nesse que não estão aprovados requer a inclusão na ordem do dito projeto de lei número 4486 de 18 Deputado Eleomar Coelho Os senhores que aprovam nesse que não estão aprovados requer a inclusão na ordem do dito projeto de lei 4335 de 18 Deputado Flávio Serafim Os senhores que aprovam nesse que não estão aprovados requer a inclusão na ordem do dito projeto de lei 4962 de 2006 Deputado Flávio Serafim Os senhores que aprovam nesse que não estão aprovada. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 12.66 de 19. Seus que aprovam a inscrição, aprovado. Deputado da Tia Ju. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3599 de 2021. Deputado da Tia Ju. Seus que aprovam a inscrição, aprovado. A sobre a mesa requerimentos requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 033-19. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 016-19. Deputado Márcio Canella. Seus que aprovam, estão aprovados. Vai. Já. Anuncio já. Anuncio que eu não conheci. 17 horas. Atenção, senhoras e senhores parlamentares. Reunião com o secretário da Polícia Militar e representantes das... das forças da PM, logicamente. Como seria a deputada Marta? Dos oficiais, dos praças. Às 17 horas. Seria bom quantos deputados que querem participar, porque aí eu posso fazer lá no 21, ao invés do oitavo. Vamos fazer no 21. Requer inclusão na ordem do dia projetos de lei 038-23-21, 4032-21, deputado Deodalto. Seus que aprovam, eles que estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia projetos de lei 13,77-19, 37,48-21, 14,81-19, deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, eles que estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia projetos de lei 1,976-20, 1,911-20, deputado Daniel Librelon. Os senhores que aprovam, eles que estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 4249-21, 289-6-20, deputado Rodrigo Amorim, se os senhores que aprovam, eles que estão aprovados. Nada mais, nada além de uma ilusão. Veja bem. Orlando Silva, né, Eleomar? Não tinha nada além, mas apareceu aqui. Acreditando em tudo, pelo amor, mentindo sempre diz. Pela ordem, senhor presidente. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3339-20, deputada. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2637, requer, deputada Rejane, primeira Rejane, senhores que aprovam, eles que estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 390-21, 4514-21, deputado Eurico Júnior, senhores que aprovam, eles que estão aprovados. Sempre lembrando, estando aprovado, não significa que venha automaticamente o projeto ou a mensagem ou a proposta, a pauta automática. Nada mais, agora sim, a tratar, na primeira sessão, a presença, antes de encerrar os trabalhos, pela ordem da deputada Renata Souza. Senhor presidente, nós estamos aí no mês de setembro, setembro amarelo, e é superimportante a gente saudar todos aqueles projetos que a gente já trouxe a essa casa, já vislumbrou, inclusive já aprovou, e hoje são leis que tratam da saúde mental, que trata, senhor presidente, de um processo, inclusive, com relação aos suicídios. Então, nesse sentido, trazer aqui, nesse mês de setembro, não só a importância de colocarmos na pauta temas relacionados à saúde mental, mas também de solicitar ao governo Cláudio Castro que implementem as políticas públicas que nós já votamos nessa casa. Um dos exemplos, senhor presidente, foi um projeto de lei que, dentro do escopo do setembro amarelo, nós conseguimos incluir a população LGBTQIA+, e também incluímos, senhor presidente, pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então, nesse sentido, é fundamental que ações de saúde mental sejam feitas para esse grupo. E aí, senhor presidente, também sugeri e solicitei a inclusão de pautas sobre saúde mental da juventude da favela e da periferia. Nesse momento, com a dificuldade de emprego, nesse momento onde essa mesma juventude é reconhecida de maneira muito ruim, de nem-nem, nem trabalha, nem estuda, o sofrimento mental é uma realidade. Esse projeto foi construído junto com a Unicef e também organizações não-governamentais que trabalham com saúde mental de juventude dentro de favelas e periferias. E, portanto, esse é um projeto que nós esperamos que possa discutir na próxima semana. Afinal de contas, a nossa juventude quer viver, senhor presidente, e todo o processo de adoecimento mental, nesse momento que a nossa sociedade é desafiada pela Covid-19, pelo desemprego, pela fome, pela miserabilidade, a nossa juventude tem sofrido mais diretamente. Então, nesse sentido, superimportante que as pautas de saúde mental venham para discussão nesse plenário. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Renata, estará na pauta na próxima quinta-feira, o projeto de vossa excelência. Está encerrada a primeira sessão extraordinária, passa-se ao expediente final. Vou deixar vossas excelências com a figura do nosso malhapão aqui. Boa. Primeiro, eu estou inscrito ao novo deputado Luiz Paulo. Vossa excelência de ponte de dez minutos. senhor presidente, em exercício, deputado Márcio Canella, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes. Deputada Lucinha, tive oportunidade no expediente inicial de tecer alguns comentários sobre as palavras do deputado Elomar Coelho na questão específica do dever desse parlamento, deputada Renata Sousa, de acompanhar com lupa, com lupa, lupa, não é o apelido de Luiz Paulo não, lupa, é lente de aumento, acompanhar com lupa os pretensos investimentos na ordem de 17 bilhões de reais ao longo de alguns anos, que anuncia o governador do Estado com recursos oriundos da concessão da CEDAI à iniciativa privada. Lembrava aqui o deputado Elomar Coelho da necessidade do parlamento estar em cima desses investimentos anunciados, investimentos que têm a preocupação única do governador Cláudio Castro em se reeleger num governo que está fatiado pelos partidos políticos e sem querer ser pitoniza, pitoniza no sentido de quem adivinha, de quem adivinha, apesar de ser astrólogo amador, possivelmente com essa divisão feita no governo, com muitos secretários que serão apiados do cargo em março, porque serão candidatos ao parlamento, vai acabar em escândalo, vai acabar em escândalo. Viu, deputado Márcio Canella? Estou profetizando. Vai acabar em escândalo. Se eu errar a profecia, eu vou ficar muito feliz. E se eu acertar, ficarei muito triste, mas estarei aqui de plantão para as medidas devidas com as minhas companheiras e companheiros de parlamento que se dedicam a fiscalizar o Poder Executivo. Concedo a parte ao deputado presidente. Deputado Luiz, só para anunciar que na próxima terça-feira vamos estar realizando às 10 horas uma reunião de líderes, para que a gente possa ter uma linha, um fio condutor em relação às emendas. Contar o que a gente vem conversando já nos últimos 40, 60 dias sobre as mensagens. E aí, depois, chamar a atenção das senhoras parlamentares e parlamentares que nós vamos fazer a sessão das 15 e vamos antecipar para as 12 horas. Então, para que as comissões possam já realizar a partir de terça a primeira audiência pública. E aí, como conversamos há pouco, deputado Luiz, questão que trata de teto, que está mais afeta a tributação, realiza com a presidência da tributação. Em relação a mais servidores públicos, servidores públicos. E a questão é das mudanças que serão necessárias para adequação do plano de regime à comissão de Constituição e Justiça. Então, reunião de líderes às 10 horas na próxima terça e sessão ordinária às 12 horas horário de Brasília. Muito obrigado. Obrigado pela parte, senhor presidente. Complementando, senhor presidente, a minha fala inicial para depois entrar no senhor à parte sobre a questão dos recursos da SEDAI, eu queria só lembrar deputado Márcio Canella que a deputada Renata, filha de Oxum, aqui em pé perante o microfone, ela não se ofende disso, ela fica até orgulhosa, viu? Ficou orgulhosa. Ela tinha, inclusive, já proposto uma comissão de acompanhamento para esse tema. e por proposição do presidente André Siciliano, acatado pelo presidente da Comissão de Orçamento e também pela Comissão de Tributação, nós estamos marcando data, deputado Eleomar, que será a semana que vem, para que as duas comissões se reúnam, Orçamento e Tributação, uma reunião conjunta, e dali nasça uma subcomissão de acompanhamento, que será composta de três representantes da Comissão de Tributação, três representantes da Comissão de Orçamento, equitativamente, e da deputada extra-comissão, Renata, que foi autora do pedido de uma comissão especial. E essa comissão terá como subcomissão, terá como tarefa central acompanhar todo esse plano de investimentos. Então, essa reunião será anunciada para que a gente escolha os membros dessa subcomissão. Foi uma engenharia política sugerida pelo presidente André Siliano, que eu e o deputado Márcio Canella produzimos. Dito isso, concedo a parte da deputada Renata Sousa e depois completo a parte do deputado André Siliano. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Importante o seu informe a essa casa, afinal de contas, quando sugerimos e solicitamos essa casa, uma comissão para acompanhamento da destinação dos recursos advindos da venda da CEDAI, era justamente para que esse processo tivesse a transparência necessária e importante para o acompanhamento dessa casa. Então, fico feliz com o seu informe e vi que avançou essa tentativa de consolidação da subcomissão justamente nesse fim. E, senhor Luiz Paulo, importante dizer também que eu fiz um requerimento de informação ao governador do Estado, há um mês atrás e estou aguardando ainda a resposta desse requerimento de informações, onde nós colocamos e solicitamos o detalhamento da distribuição dos recursos da venda da CEDAI. É importante dizer que desses 22,6 bilhões que chegaram aos cofres públicos, apenas 7,6 bilhões foram destinados para os municípios que aderiram a um plano de concessão. E esse valor restante, senhor presidente, fica a reboque do governo do Estado. Então, nós precisamos que essa casa faça o seu dever, que é fiscalizar o poder executivo e, em especial, um dinheiro da venda da CEDAI, o maior patrimônio público que o Rio de Janeiro tinha até então. Então, esses recursos têm que ser bem empenhados e, em especial, para a superação da miséria, da extrema pobreza, para a educação, para o acesso à saúde. Então, parabenizar o senhor por essa ação já conjunta entre as comissões de orçamento e tributação e fico muito feliz em participar também desse processo. Obrigada. Obrigado, deputada Renata Souza. Senhor presidente, deputado André Siciliano, que está aqui em plenário, eu queria tirar, do seu ponto de vista operacional, uma dúvida com vossa excelência. Sua questão, que eu vi atentamente, a gente precisa formatar as audiências públicas da semana que vem. Pelo que eu entendi da sua fala ontem e da sua fala hoje, nós faríamos três audiências públicas, terça, quarta e quinta. A primeira, imaginemos, se pode ser assim, sobre, porque é o mais simples para o mais difícil. A primeira, na terça, sobre o triênio, emenda constitucional e a regulamentação, presidiria, as três comissões juntas, presidiria os trabalhos, o deputado Márcio Pacheco, isso na terça. Na quarta, faríamos, sobre teto de gasto e introdução, projeto de lei, autorizativo, para que o executivo faça adesão ao novo regime de recuperação fiscal. Na quarta, presidiria eu, como presidente da comissão de tributação. E a mais densa, na quinta-feira, seria a reforma da Previdência, a emenda constitucional. É que eu estou querendo a sua atenção. A Aline não quer me dar a sua atenção. A Aline. Bom, e a quinta, na quinta-feira, senhor presidente, e na quinta-feira, a última das três, que seria a emenda complementar, a emenda constitucional da reforma da Previdência e a lei complementar, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Funcionalismo Público. Pode ser esse cronograma para a gente propor a publicação? Desse tanto, dessa forma. Perfeitamente, presidente. É só para entendimento. Então, vou pedir que faça a publicação ou segunda, ou sexta ou segunda. Eu preciso que seja até a publicação na segunda, porque eu preciso que seja publicado, porque eu preciso botar o nome, o número dos projetos, a emenda constitucional. Perfeito, presidente? Estou aguardando as mensagens chegando, faço um diário oficial extra e mando no grupo dos parlamentares as mensagens. Então, vamos presidenciar, senhor presidente. Muito obrigado. Para concluir, senhor deputado. Para concluir, senhor... Concluindo, senhor presidente. Para concluir, senhor presidente. Presidente Márcio Canella. Eu, com dois presidentes, mandando eu concluir, concluir, concluído está. Próximo orador escrito é o nome do deputado Eleomar Coelho. Vossa Excelência expõe de dez minutos pelo tempo regimental. Grande Eleomar. Senhor presidente, dos trabalhos deste expediente final da sessão de hoje, nobre deputado Márcio Canella. senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alegre e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sempre tenho como mandato nas minhas intervenções feito cobranças a um planejamento que não existe na administração do Estado do Rio de Janeiro. E eu faço isso porque até primeiro eu acho que é imperioso esse conceito de planejamento. Se nós realmente queremos trabalhar, construir, implementar políticas públicas, elas carecem exatamente de planejamento. No sentido de querer garantir exatamente o sucesso daquilo que está sendo colocado em prática como política pública. E o que que nós temos visto, nobre deputada Lana Passos, e nobre deputada Sérgio Jordão. Veja bem, há permanentemente um processo de mudança do secretariado do Estado do Rio de Janeiro responsável exatamente por conduzir as políticas públicas. Então, quem é secretário hoje, amanhã já pode não ser mais secretário. E isto daí significa ausência total de planejamento. Significa ausência total de um traçar de rumo no sentido de colocar em prática as políticas públicas. Então, eu vejo secretário de transporte, política pública importante na vida do Estado. Garantia a questão da mobilidade, o Estado é um Estado importante. Então, é claro que precisa de uma pessoa, não precisa ser um especialista em transporte para assumir a coordenação dos trabalhos de implementação da política pública. Não precisa ser um especialista. mas exige o mínimo de conhecimento de quem vai exercer essa função exatamente porque aí a gente fica tranquilo em relação àquilo que vai ser colocado em prática. E o que nós desejamos é que tudo que seja colocado em prática que tenha o sucesso, que esse sucesso significa garantir, digamos, uma ação permanente voltada para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E não é isso que nós estamos assistindo. E por não estarmos assistindo isso daí, vem uma grande preocupação quando eu começo ler intenções do governo do Estado do Rio de Janeiro ao apresentar propostas denominada Pacto Rio de Janeiro, propostas essas que não vêm às nossas mãos com o mínimo de esclarecimento sobre a forma como ela foi construída. Cada proposta como ela foi construída. Isso daí requer passos importantes da cartilha de planejamento. não pode de forma alguma deixar de existir. Principalmente quando se vai fazer um investimento de grande porte, esse investimento tem que estar fundamentado numa proposta concreta de projeto a ser executado. Então, a realização é que justifica o investimento que está sendo colocado em prática e este investimento para ser colocado em prática exige exatamente o tal do planejamento. Planejamento exige. não pode exigir sem planejamento. Tem que ter planejamento. E o planejamento o que é? Me dá a condição de eu apresentar projeto básico. É fundamental. Se nós não temos um projeto básico, como é que nós vamos atribuir o volume de recursos necessário para a execução daquilo que está sendo proposto. Começa por aí. Segundo, aquilo que está sendo proposto, nós desejamos e queremos que seja acompanhado daquilo que nós chamamos cronograma físico-financeiro. Quer dizer, o andar da carruagem ao longo do tempo. Então, permite, inclusive, aquilo que é muito caro para todos nós, a transparência da aplicação dos recursos públicos. Então, isso aí é fundamental. Nada disto que está sendo falado aí traz isso daí. E aí, nós temos, nobre deputada Célia Jordão, eu não sei se a senhora passa, eu já passei várias vezes e deixei de passar agora por medo no arco metropolitano. Porque quando eu ia lá para Paraty, eu preferia ir pelo arco metropolitano, mas começou a ficar complicado que aí eu realmente desisti desse trajeto. O arco metropolitano, eu sempre falei, é inadmissível aquilo dali ser colocado em prática. Sem ter, inclusive, um estudo feito e de uso e ocupação do solo. No entorno do arco metropolitano. O arco metropolitano, ele não pode, de forma alguma, ser aquela via solitária. Não pode. E aí, o que que acontece? Hoje, entra a última notícia, quer dizer, começaram a levar postes. antes eram as lâmpadas, agora os postes. Aliás, o projeto desses postes, eu sempre critiquei, porque a distância mínima que recomenda a engenharia é que os postes devem ter uma distância entre um e outro de 60 metros. Era de 19. Então, veja o dinheiro que foi gasto sem necessidade. E está lá aquilo que foi previsto, anunciado, com loas e tudo mais, festas, está sem cumprir, pelo menos, aquilo que foi dito, que era a razão de existir do arco metropolitano. Grande deputado, só para concluir, por favor. Concluindo, eu quero que o nobre deputado Márcio Canella, ele passa, por exemplo, pela Avenida Brasil. Essa Avenida Brasil se criou num projeto, projeto de BRT, alargamento. Olha, está lá, parado. E aquele parado, o custo é enorme, o prejuízo é grande demais. ou seja, nós não podemos, por quê? Porque são projetos imaginados ou tentado trabalhar o imaginário da população como se fossem projetos importantes na sua contribuição para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E não tem sido verdade, só tem trazido prejuízo. De maneira, concluindo, nobre presidente, eu queria dizer o seguinte, vamos fazer nesta Casa um debate franco, amplo, com participação de todos, no sentido de evitar que esses 17 bilhões de reais, por conta da venda da CEDAI, desapareça e depois ninguém saiba justificar as razões e causas do desaparecimento. deixando no rastro miséria e tudo aquilo que significa atraso para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações, nobre deputado Márcio Canella, que eu gostaria de fazer na tarde de hoje e a semana que vem abordarei novamente outras questões referentes a esta minha intervenção de hoje. Muito obrigado. Obrigado, deputado Eliomar. com a palavra a nova deputada Renata Souza. Vossa excelência dispõe de 10 minutos pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, venham a essa tribuna hoje para falar o que representou e representa o 7 de setembro. Uma data muito importante para aqueles e aquelas que lutam contra as desigualdades sociais, uma vez que, quando falamos de liberdade, quando essa liberdade é colocada a toda prova por uma lógica completamente absurda de aparelhamento do poder público, em especial do Estado, sabemos o quanto que a nossa democracia está em risco. Então, aquilo que se configurou com o processo do 7 de setembro, onde os movimentos sociais, em especial aqueles e aquelas, por lutas por moradia digna, por acesso à saúde, à educação, à possibilidade de sobrevivência também diante da pandemia que tem fragilizado todo o mundo, mas, em especial, os países mais pobres que tiveram na sua política ações desordenadas no que tange a precaução do processo de alastramento da COVID-19 com relação a todas aquilo, todas aquelas precauções que a gente poderia ter tomado e evitado que, por exemplo, cerca de 600 mil pessoas morressem com COVID-19 no país. Então, olhando para isso tudo, o 7 de setembro significou, inclusive, a possibilidade dessas lutas estarem nas ruas, em especial com o grito das excluídas e dos excluídos, dos excluídos daquele, de uma sociedade democrática de direito, dos excluídos e excluídas, da possibilidade de ter saneamento básico, de ter o seu direito mais essencial, que é o direito à vida. Então, a gente viu o grito dos excluídos aqui no centro do Rio de Janeiro de maneira muito qualificada, mas trazendo pautas reais, pautas para que o nosso povo pudesse superar, por exemplo, os valores abusivos com relação ao feijão, mas o Paulo Guedes e toda a sua equipe econômica acham que o povo não precisa de feijão, mas também superar outras pautas não só econômicas, que levaram ao gás de cozinha, a preços exorbitantes, a gasolina a sete reais, ao dólar, o valor absurdo todos os dias aumentando. Então, a gente tem prioridades econômicas que deveriam ser tocadas pelo governo do Estado e pelo governo federal, mas que, diante da lógica completamente abusiva de poder, se colocam nas ruas ações, inclusive, senhor presidente, no último 7 de setembro, com o presidente da república chamando para ruas apoiadores e apoiadoras para ameaçar as instituições, seja o STF, seja a ministros e ministras que tentam consolidar um processo que esteja na letra viva da Constituição brasileira, mas que, efetivamente, a gente viu o presidente da república, Jair Bolsonaro, colocar um processo completamente absurdo de uma lógica extremamente autoritária nas ruas. E não só isso, senhor presidente, ter também orquestrado o presidente da república, também um ataque sistemático à república brasileira e à democracia. É isso que a gente assistiu nos últimos tempos e, por óbvio, essa casa, como é uma casa que, por exemplo, se não houvesse democracia, não existiria, deputados e deputadas aqui, eleitos e eleitas democraticamente, não estariam aqui porque esse espaço seria fechado pelo autoritarismo do Bolsonaro, inclusive, que, vez ou outra, e aproveitou as manifestações do dia 7 de setembro para colocar as garras de fora e, de novo, atentar contra a democracia brasileira. Isso é muito preocupante, acho que essa casa não pode fechar os olhos para isso que está acontecendo, essa tentativa de consolidar toda vez um processo de cortina de fumaça, seja com questionamento do voto em urna eletrônica, seja com as outras cortinas de fumaça, com suposta reforma política que, na verdade, vem a enriquecer e dar prioridade a grandes partidos. Então, senhor presidente, a gente vê o quanto que essa democracia, ela está completamente combalida diante de ações de um presidente da república que nunca soube de fato o que é democracia, que nunca soube de fato o que é governar. Afinal de contas, enquanto tem gente passando fome, ele está ali colocando voto impresso para ser discutido. Enquanto tem gente sem arroz e sem feijão, sem um teto, sem uma moradia digna, enquanto sem os caminhoneiros que eles chamam para a rua pagam a gasolina a sete reais e as pessoas não questionam isso. O que será isso, senhor presidente, se não uma situação completamente absurda de barbárie colocada na política em nome de um messias, de um suposto messias que, por óbvio, vem falar muitas vezes em nome de Deus, vem falar em nome da família, em nome da moral e dos bons costumes, mas efetivamente acaba com a possibilidade das famílias brasileiras sobreviverem diante dessa situação não só pandêmica, mas também de uma situação de uma irresponsabilidade política que representa o governo de Jair Bolsonaro. Então, senhor presidente, deixar aqui registrado nos anais dessa casa é que aqui sim tem resistência, aqui sim tem defesa intransigente da Constituição brasileira e que não será todo o processo de agressão, de intimidação das instituições públicas que vão efetivamente nos parar. A gente está aqui defendendo aqueles e aquelas que querem ter comida para comer, aqueles e aquelas que querem ter trabalho. Quando a gente tem 14 milhões de desempregados e desempregadas nesse país, temos o presidente da República tentando acabar com o STF. É essa situação que a gente vê hoje em dia de completamente desmembrar e desarticular todas as instituições republicanas nesse país. Então, senhor presidente, deixar aqui registrado essa fala, afinal de contas, aqueles que se sujeitam ao Bolsonaro e à lógica bolsonarista de política do ódio, da barbárie, como método de poder, vão ser cobrados da história. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada. Próxima oradora, escrita oradora, é a nova deputada enfermeira Rejane. Não se fazendo presente, vossa excelência, desculpa, vossa excelência dispõe de 10 minutos pelo tempo regimental. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores, deputados, senhoras e senhores que estão assistindo ainda a TV Alerj, expediente final. Presidente, ontem eu busquei, de forma remota, fazer o meu pronunciamento no expediente final e tive toda a dificuldade que estou tendo para trabalhar remotamente. Mas, na sessão de hoje, eu não poderia deixar de estar aqui me posicionando em relação aos acontecimentos do dia 7 de setembro de 2021 nesse país. Eu considero, assim, um absurdo que o próprio presidente da República, com tanta coisa a se preocupar nesse país, que ele se preocupe em chamar a população para uma manifestação. No meu entendimento, isso, primeiro, não é papel de um chefe de Estado. Agora, não satisfeito com isso, o presidente vai para a rua, não só em Brasília, mas em São Paulo também, atacar outros poderes instituídos no nosso país, atacar o Supremo Tribunal Federal. É, assim, de uma tamanha ignorância esse papel que o governador, que o presidente se presta a fazer, porque estamos passando pela pior pandemia em todo o mundo. Nós estamos passando por problemas sérios, como foi falado aqui, pela deputada Renata, aumento do combustível, aumento da gasolina, aumento do gás de cozinha, inflação, a maior inflação dos últimos 20 anos aqui dentro do Brasil, carestia, fome, desemprego, as pessoas não têm como trabalhar, as pessoas não têm como comer e o presidente vai para a rua se preocupar com o próximo processo eleitoral dele, porque ao atacar as instituições, principalmente o Supremo Tribunal Federal, o que ele está querendo é que em 2022 ele tenha lá justificativa quando perder esse governo, porque vai sair derrotado nas urnas e vai fazer e quer fazer o que Trump fez nos Estados Unidos, que é questionar o processo eleitoral, que é questionar as urnas e questionar o presidente do Supremo que em 2022 quem assume a cadeira é o ministro Alexandre de Moraes. Está claro para todo mundo a estratégia desse presidente que ficou 27 anos na cadeira do parlamento e não tem um projeto de lei para mostrar para a nação. então nós precisamos sim debater e discutir o que que foi colocar esse povo na rua foi muita gente? Foi mas com dois meses de movimento de mobilização para uma manifestação foi muita gente? Foi mas com toda ajuda financeira dos empresários dos grandes empresários desse país que estão aí querendo entregar as nossas riquezas porque os interesses deles é lá do outro lado do oceano é lá nos Estados Unidos é na Europa então esses sim mobilizaram a população pagando transporte pagando e dando condições às pessoas para estar na rua isso não foi manifestação do grande povão não até porque foi difícil ver negro foi difícil de ver favelado dentro dessa manifestação o que a gente viu foi os grandes empresários os bolsonaristas pessoas brancas que estavam lá participando da manifestação nós não vimos o povo descalço o povo que passa fome lá dentro não que essa manifestação foi dirigida óbvio que com toda a estrutura do governo e dos empresários é óbvio que terá muita gente no meio da rua mas é isso precisamos sim debater a importância desse país ser governado que até agora o país não está governado não tem governo um país onde as pessoas mais morrem né pelo covid é aqui nesse nesse país então nós precisamos parar com isso o Brasil precisa ir pra frente nós precisamos que a nossa democracia seja mantida nós precisamos que haja respeito às instituições e nós precisamos né acima de tudo dizer bem alto que nós brasileiros não queremos um governo autoritário não queremos o autoritarismo aqui no Brasil nós não queremos a ditadura de volta nesse país então vamos firmes vamos na luta vamos fazer a resistência porque é fora Bolsonaro fora Bolsonaro e que esse país sobreviva na sua soberania muito obrigado presidente próximo orador escrito é o novo deputado Márcio Galberto não se fazendo presente próximo orador escrito é o deputado Rodrigo Amorim vossa excelência dispõe de 10 minutos pelo tempo regimental senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados a todos aqueles que nos acompanham pela tv alerte primeiro lugar gostaria de espalhar um pouquinho aqui ó de água benta e óleo ungido para nos livrar de tanto ódio tanto agoro Deus me livre senhor presidente eu já me manifestei aqui essa semana estive presente por óbvio nas manifestações que aconteceram no dia 7 de setembro em primeiro lugar é preciso dizer e informar aqueles que me antecederam aqui na tribuna que o dia 7 de setembro é o dia nacional é o dia da independência do nosso país senhor presidente há um projeto de lei de minha autoria tramitando aqui na casa para estimular o uso da bandeira nacional para tornar obrigatório que nos estabelecimentos comerciais de grande circulação de pessoas nas escolas nas universidades nos estabelecimentos públicos e privados que nós possamos adotar o hábito de hastear a bandeira nacional senhor presidente o que eu vi nas ruas foi um mar de gente verde e amarelo não como a deputada que me antecedeu disse pretos ou brancos muito ao contrário a gente viu a mixigenação do povo brasileiro o povo brasileiro é formado de negros brancos índios europeus africanos gente de todo lado o nosso povo é um povo plural então não vou entrar nesse discurso se a manifestação era de uma cor ou de outra até porque a manifestação era verde e amarela essas pessoas que aqui me antecederam elas o tempo inteiro não é à toa que é a cor do demônio eles enaltecem o vermelho e pasmem ficam horrorizados ficam arrepiados quando aqueles usam o verde e amarelo eu cheguei a ver o desplante não só no discurso que escutei hoje aqui nessa casa mas por boa parte da grande da extrema imprensa que o presidente Bolsonaro e aqueles que foram às ruas as famílias as pessoas de bem que estiveram nas ruas no dia 7 de setembro se apropriaram do verde e amarelo olha que absurdo acusar um brasileiro de se apropriar de verde e amarelo é a última fronteira com a instalação do que eles pretendem do comunismo no Brasil quero deixar muito claro que esses todos que falam aqui que voiciferam nessa tribuna eles são egressos do PT o partido que destruiu o Brasil o partido do presidente mais ladrão da história do Brasil que estava encarcerado até bem pouco tempo atrás são todos sem nenhuma exceção farinhas do mesmo saco todos vieram da mesma origem o mesmo ovo da serpente germinou e trouxe todos eles à tona ao nosso convívio é a democracia agora senhor presidente dizer que um patriota dizer que alguém que ama o seu país se apropriou me parece um elogio não uma acusação eu fui orgulhosamente vestido de verde e amarelo com a camisa da seleção brasileira vi pessoas com a bandeira do Brasil com camisas verde e amarela Copacabana eu fiquei no Rio de Janeiro Copacabana estava lindíssimo tomado de crianças engraçado que nós não vimos não observamos ninguém debochando de figuras religiosas não observamos ninguém enfiando crucifixo no ânus não observamos ninguém fumando maconha ou consumindo outras drogas não observamos ninguém depredando absolutamente nada não observamos ninguém assassinando cinegrafista como aconteceu nas manifestações da esquerda não observamos ninguém destruindo a propriedade privada os estabelecimentos comerciais destruindo o patrimônio público queimando estátuas nós observamos pessoas cantando o hino nacional e vestindo as cores do nosso país ora se isso é motivo de repulsa para essa turma é sinal que nós estamos no caminho certo quero dizer presidente que foi uma manifestação além de absolutamente democrática pacífica foi uma manifestação das famílias do povo de bem muitos cristãos que ali estavam de diferentes denominações católicos evangélicos todas as religiões irmanadas para entoar o hino nacional para enaltecer o nosso país a nossa pátria e mais do que isso para manifestar aquilo que já foi expressado nas urnas em 2018 que é o desejo do povo de romper com esse sistema que eles insistem em querer voltar criando factóides narrativas mentirosas acusações levianas como a gente observa aqui destiladas de ódio e veneno a deputada que me antecedeu não poderia negar ela disse que estava entupido de gente estava lotada a praia de Copacabana ela não pode negar isso agora fica inventando mentira mimimi historinha para boi dormir a mesma coisa fez a outra deputada dizendo que o Brasil sofre com as diferenças com o número de desempregados ora todas as mazelas econômicas e as dicotomias sociais do Brasil tem nome e sobrenome elas foram todas criadas no governo dos larápios no governo Lula e Dilma as maiores dicotomias sociais aconteceram naquele momento as maiores fragilidades com o nosso desenvolvimento com a nossa economia aconteceram naquele momento ora quero aqui me manifestar dizendo que o 7 de setembro foi um 7 de setembro para entrar na história um 7 de setembro de valorização do pavilhão nacional das cores do nosso país e não do vermelho e um 7 de setembro que foi aclamado e protagonizado pelas famílias e pelas pessoas de bem quero dizer senhor presidente que na manhã de hoje eu acompanhei deixar esse registro fazer aqui um elogio a guarnição da UPP do Morro do Andaraí Sargento Passos que recuperou nessa manhã dois veículos que foram roubados na noite de ontem eu estive pessoalmente lá acompanhando o trabalho da guarnição depois acompanhei até a vigésima delegacia de polícia civil e só aqueles que defendem marginais aqui nessa tribuna que não são poucos mas que não sabem na ponta num lugar com presença de narcoterroristas um lugar deflagrado mas também um lugar de gente de bem o que a polícia militar enfrenta o que a polícia militar sofre e o trabalho árduo e heróico dos nossos policiais militares então fica aqui a minha continência a UPP do Andaraí a guarnição comandada pelo Sargento Passos fica aqui o registro depois eu encaminharei para a CPP senhor presidente muito obrigado está aqui um pouquinho de água benta óleo ungido já está purificado para afastar os demônios e o ódio que muitas vezes sobem essa tribuna obrigado presidente próximo orador escrito é o novo deputado Flávio Serafini voto excelente de ponte de 10 minutos pelo tempo regimental boa tarde deputado Marcos Canella que preside esta sessão boa tarde a todas e todos os que nos assistem pela TV Alerja hoje eu subo à tribuna para discutir os graves episódios ocorridos no último dia 7 de setembro dia da independência do Brasil é a primeira vez na história do nosso país que um presidente eleito no exercício do cargo conclama o povo a se voltar contra as instituições democráticas do país e a gente pode se perguntar por que que o presidente fez isso qual é a pauta do presidente da república que ele vê no supremo tribunal federal um adversário qual é a pauta do presidente da república para ele atacar frontalmente a democracia a gente vê hoje na população e viu em muitos dos manifestantes por exemplo falarem do preço da gasolina que está no seu patamar mais alto da história do Brasil e que incide diretamente sobre as condições de vida dos brasileiros por que que a gasolina está batendo recorde no Brasil porque houve uma mudança na política de preços da Petrobras anteriormente a política de preços da Petrobras não passava de forma imediata para o mercado interno as oscilações do petróleo no mercado internacional atualmente se o barril do petróleo sobe a população paga gasolina cara e mais que isso o governo passou a priorizar a remuneração dos lucros dos donos privados da Petrobras então mesmo nos momentos em que a gasolina esteve com valor mais baixo o preço diminuiu pouco porque a Petrobras deixou de ter como prioridade o desenvolvimento do país para ter como prioridade o lucro de poucos grandes acionários quem tem responsabilidade nessa mudança da política de preços Bolsonaro Bolsonaro que deu continuidade e não altera essa política a gente tem visto a população reclamar do preço dos alimentos e a gente se pergunta o que que Bolsonaro fez para diminuir o preço dos alimentos qual foi a medida do governo que ele quis modificar nada Bolsonaro não fez nada para baixar o preço dos alimentos pelo contrário desde que chegou ao governo Bolsonaro só cria situações que embaralham o quadro econômico brasileiro não tem planejamento não tem um projeto de país o que ele faz é afundar ainda mais o nosso Brasil e por que que ele mira contra o ministro Alexandre de Moraes aliás ministro com quem eu tenho profundas divergências sobre todos os aspectos não o aprecio como jurista não o aprecio como ministro mas tampouco o ataco pessoalmente de forma desarvorada por que que os bolsonaristas atacam o ministro Alexandre de Moraes porque os bolsonaristas o tempo inteiro alimentam a violência alimentam os ataques às instituições e o ministro Alexandre de Moraes foi quem foi incumbido pelo presidente do Supremo de dar tratamento às ameaças contra a democracia e contra o próprio Supremo por exemplo foi decisão do ministro Alexandre de Moraes que levou a prisão do deputado federal Daniel Silveira que que o deputado federal Daniel Silveira fez disse que queria ver os membros do Supremo serem espancados com um gato morto ele disse que queria ver os membros do Supremo serem espancados com um gato morto essa grosseria essa ameaça é esse nível de ódio de violência que o bolsonarismo defende é por isso que o deputado Daniel Silveira foi preso porque ele ameaçou os ministros da Suprema Corte Brasileira de que deveriam ser espancados com um gato morto por isso o ministro Alexandre de Moraes prendeu o deputado Daniel Silveira e prendeu outras figuras do bolsonarismo que faziam ameaças semelhantes como por exemplo o líder caminhoneiro que afirmou que o Supremo ia ser invadido e os ministros iam ser expulsos de lá ele disse que ia fazer isso ele ameaçou ele estava planejando fazer isso isso é um atentado contra a ordem democrática é por isso que ele está respondendo a um processo é por isso que essas figuras estão tendo prisões decretadas e aí o Bolsonaro conclama o povo a ir para as ruas a favor da liberdade de expressão a liberdade de ameaçar a liberdade de dizer que vai espancar um gato morto a liberdade de conclamar a invasão de um prédio a agressão a autoridades públicas para colocar o que no lugar a violência o ódio qual é o projeto e aí eu vi aqui um deputado dizer que ele foi para a manifestação bolsonarista de verde e amarelo porque é um nacionalista ora bolas deputado nacionalistas tem projeto de país e eu quero saber qual é o projeto de vocês vem aqui e fala em conservadorismo em defesa dos bons costumes o queiroz operador de rachadinha no governo no gabinete de Flávio Bolsonaro elo da família Bolsonaro com as milícias com o escritório do crime principal grupo de extermínio a atuar no estado do Rio de Janeiro responsável por centenas de assassinatos só para concluir por favor deputado o queiroz estava na manifestação e foi aplaudido abraçado fotografado pelos presentes isso quer dizer sabe o que? porque não é a luta contra a corrupção porque não é a luta por um projeto de país é a luta do ódio o ódio que se apropria dos símbolos nacionais para mesmo sendo uma parte minoritária mesmo sendo um projeto cada vez com menos capacidade de ter apoio de uma maioria da sociedade tenta se afirmar de forma violenta de forma virulenta mas não passarão não passarão as forças democráticas desse país tem que se unir tem que se unir para voltar às ruas como já fizemos várias vezes esse ano para dizer não a Bolsonaro não a esse projeto autoritário não ao fascismo que hoje sustenta uma parte considerável desse governo e quer estabelecer um regime ditatorial no nosso país mas não conseguirão já são minoria na sociedade brasileira já são minoria também nas ruas fizeram mobilizações no 7 de setembro onde conseguiram levar muita gente para as ruas isso é inegável mas muita gente não é mais gente do que a gente já conseguiu levar em quatro ou cinco oportunidades esse ano e vamos voltar a levar nas próximas semanas porque somos maioria da população que rejeita esse projeto autoritário seremos maioria nas urnas e somos maioria nesse momento nas ruas as ruas não voltarão a ser dos fascistas não voltarão a ser dos autoritários serão do povo brasileiro das forças democráticas que vão derrotar o bolsonarismo e esse projeto de destruição do Brasil antes de encerrar a presente sessão registrar a presença vereador Ângelo Ramos Anjinho e o vereador Rodrigo Afonso do Povo não havendo mais oradores inscritos está encerrada a presente sessão então vamos lá